Nós, à AGE, vamos fazer aqui uma atividade que é para quem quiser participar, juntar-se. Em que vamos passar várias músicas e quem souber a dança e mesmo quem não souber, dança. Ok? Dança, dança. Vai, não está aqui. Vai, não vai, não vai, não vai. Por que pode? Vai, não vai. Oh, na 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 O que é isso? 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 O que é isso?